Alô meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo, estou com o saco cheio dele, não aguento mais ele, vocês pedem que eu vou fazer, Sulek, é que eu não gosto muito de seguir o hype, tá bom? Olha aqui, moleque bom cara, moleque forte, denso, duro, grande, muito louco, novo, pengronho novo, 21, 22 anos, nós vamos fazer um react da parte de baixo do corpo dele, ou seja, os treinos de perna, que o treino de perna dele, acho que eu vi umas duas coisas, um agachamento da morte, agachamento que está lá, está uma sombra preta com uma foice na mão do lado. Já está esperando ele fazer a série, na hora que ele acaba a série, a foice já passa, já leva ele para o além, ele passou bem perto, já passou bem perto da morte, o cara ali, vou te falar, agacha um, e ainda mais tinha dois incompetentes, tinha dois incompetentes, um de cada lado, que um é o Fuad de Abiá, não pode fazer isso sem competência, e os dois ficavam do lado e ajudavam. Você está na máquina Smith, 500 quilos, aí o cara tira peso, aí ele vai te ajudar, aí está no meio, um ajuda desse lado, já torce a máquina, era um mais incompetente que o outro, mas enfim. Traz nos comentários, agora se inscreva no meu canal, lógico. Então vamos lá, se inscreva, coloca o que você quer aí, você quer reagir com o que? Você pediu do Sam Sulek, teve um monte de cara que falou que ele é old school, então eu vou morrer, já sou, né, sou eu e o Munhá. Eu, inclusive, eu treinei na academia do Munhá, que eu, era o que você chamava de pirâmide de Dino, no além. E hoje em dia, eu nem sei mais o que eu sou, um moleque desse, outro, não foi demais, velho, eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Esse moleque é foda, old school. É, vamos lá, vê a perna dele, né, ele está puxando a perna de roupa, igual o do velho do Rio, como eu comentei, velho, ele está lá puxando, perna gigante, né, velho, vasco lateral. Está um pouco com retroversão pélvica ali, tentando, né, precisa aprender a trincar a perna, não sabe trincar, porque não sai, tá vendo que não sai o reto femoral, ó, não sai aqui, ó, e aqui. Por quê? Porque ele está com o quadrilvoto para frente, etc, a perna deve estar inchada, né, no meio do treino, acredito eu, que ele deve ter acabado de fazer o treino agora há pouco. Mas pensando no âmbito geral, o físico é proporcional, ele tem planturrilha, tem perna, tem adutor e tem o tronco. Você olha ele inteiro, você olha assim, ó, você fala, ó, não tem um V-shape triangular, assim, absoluto e tal, por causa da cintura escapular, lembra? Coloquei o link, vou colocar o link, lógico, tem o link aqui, ó, do outro vídeo que eu fiz um react dele, que ele não está, no começo do vídeo, ele não está abrindo, ele não abre o dorsal, só por causa da cintura escapular, eu ia dar um toque para ele, para ele poder fazer a abertura da escápula. Mas o físico é proporcional, ó, tem perna, não é um funil, não é uma caixa d'água de faculdade, não é um sorvete corneto, que tem muito vagabundo, que não faz perna lá, está inchada, certeza. Olha lá, é o agarro da morte, é um deles, ó, olha, olha isso, é o, o satã está quase puxando ele, está falando assim, ó, vai que vai dar certo. Deu os pés enfechados ainda ali? Ele colocou uma lida no calcanhar para fazer uma, agora que ele levanta o calcanhar, transfere a força para o tarso, isto é bom? Não é que é bom, é uma adaptação para tentar transformar a fechada do ângulo da patela, uma flexão maior do joelho. Por que que ele quer fazer? Ele quer fazer isso, para saber, sei lá, não conheço ele, ele está fazendo, só que ele tem, está com mil quilos, né, mil, um milhão de quilos nas costas. Sem ajuda? Sem ajuda, não tem ninguém do lado, tem uma, não, tem uma barinha, está vendo que é barinha, barinha não, tem essa, essa... Ah, um suporte, é um suporte de, acho que é de couro, couro, mano, eu particularmente acho que essa, 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 cinturão de couro não é mais seguro. É, também estou, eu não gosto. Nunca vi, inclusive. Não, eu já vi, mas não acho mais seguro não, sabe por quê? Porque ela faz torção, então às vezes você encosta num e do outro, não, a hora que você encosta no outro, ela dá um desequilíbrio, desequilibra a máquina inteirinha. Eu prefiro o tradicional e verro, é dois ferros, joga lá, pá, acabou, não tem segredo. Então, não concordo, eu não concordo, não tenho que concordar com nada, não tenho que concordar com nada, olha só a flexão de coluna dele, ele já dobra a coluna, já faz uma retroversão, não é que o movimento pode ser feito? Pode, problema, está pesado pra caralho e ainda ele calça o calcanhar, então fecha o ângulo da patela pra caralho. E não precisa fazer isso, é bom, não, funciona, por exemplo, estou fazendo uma variação, olha que legal, está fazendo um giro, mira o sarcebe, vai lá e põe um movimento desse, ok. Não, o cara está socando o peso, dobrando o quadril, a coluna, a coluna está dobrada um pouco, está com flexão de tórax e ainda, sei lá, sei lá, eu, olha, e ainda ele não para em cima, ele já parece o Goyle, Goyle o homem mola. Nossa, o pezinho levantado. É, ele quer fazer, não, mas isso aqui existe. Existe? Existe, é o haki sisi. Mas o joelho não, nossa. Então, mas está, é, nossa. É, parece que o joelho vai ver pra fora. Não, ó, está certo e errado. Um meio termo ali. É, está um meio termo. Por quê? O haki feito com retroversão pélvica, que chama-se haki sisi, não é a maquininha, outro dia eu explico, não tenho paciência. Não estou com paciência pra explicar. É que você reagir, não é pra você explicar. Então, este haki com a retroversão pélvica existe, sim, existe. E é um haki bom para retofemoral, porque você faz uma extensão de quadril, esteide o quadril, encoxa o ar, tá bom? Você sabe encochar o ar? Sarrada no ar. É uma sarrada, sarrada, lógico, eu falo encochada, porque eu sou do véio, sou daqueles caras que casou, se encoxa a mulher do tanque. As mulheres vão me matar tudo. Não, porque os véios falavam isso, não sou eu. Eu lavo roupa. Não, lavo roupa nada, eu não uso tanque, não quero nem ver tanque. Nem varal. Nem varal, os varal eu arranco e enfoco a pessoa que colocou. Eu pego o varal, enrolo no pescoço da pessoa e... O tanque mal eu uso pra lavar minha mão. Eu tenho uma máquina de lavar e secar, a roupa sai tudo em pé, já sai pronta. Essa camisa eu já fiz umas 10 vezes supindo. Quase anda junto, meus patrocinadores. As roupas do patrocinador não tem uma roupa. É Life Strong, Army, BR, Oficial Farma, Underleves, é só camisa de patrocinador, não tem uma roupa normal. Vamos lá então, é lógico, não tem nada a ver isso. Quis fazer um sisse rec. Funciona? Funciona. E olha lá lá atrás. Aí tá beleza. Por quê? Tem muito pouco peso o cara, tem 200, tem... Vai ter acostumado a zerar as máquinas, né? Mas pra ele, é, tá bom. O cara é bom. Ele é forte pra caralho, né? Me deu esse boné. Me deu esse boné, me deu esse relógio. Me deu inclusive esse cachecol. Tem um cachecol da... Olha lá, tá bonito? Não. Não, mas ele tá fazendo, então deixa o cara... Ele tá de latinho agora, segurando na porra. Olha, olha como é que ele tá. Unilateral, unilateral, ele tá fazendo lá. Mas por quê? Unilateral e ó a carga que ele tá usando. Agora eu me pergunto como é que ele faz do outro lado, porque só tem uma torre. É, mãe, é invisível. Eu segura aqui e dá imaginação. Eu vou segurar na outra, mas por quê? Mas essa aqui... É, não tem fundamento nenhum. Ai, meu Deus. Essa foi foda. Vamos mais, vamos deixar ele fazer. Entendeu, gente? Minha bunda tá saindo do banco, tá roubando. Olha lá, agora tá torto. Uma hora ele faz, ele segura bonitinho. Na outra perna, ele segura... Vai ficar torto, vai ficar assim. Ah, não consagrada, assim não dá, né? Mamãe, tô igual. Tá, tá o lado direito e esquerdo. Puta, Gil, parece que simulou isso aqui de proposta, certeza. Ai, meu Deus. Olha lá, agora ele tá fazendo um rack, chama-se rack pendo. Aonde tem isso, eu lhe pergunto? Na sardinha, sim. Lógico, lógico, lógico. A máquina da Iron Tech. O que não tem na sardinha? Que é muito melhor, que é muito melhor isso aqui. Sem comparação, né? Tadinho da máquina norte-americana. Agora, só me fala uma coisa antes de você passar. Por que que ele tem essa mania de fazer tudo com os pés juntos? Então. Por que que não faz um sumozinho, não faz a duzir e tal? Não sei te falar, cara. Da hora, né? Ele quer pegar o vasto lateral de uma forma ou de outra, mas ali eu acho, eu acho, é que ele é um mecanismo dele, tipo, fazer pesado, porque ele encontrou uma posição anatômica pra fazer pesado, entendeu? Se ele abrir, de repente enfraqueceu o movimento e sentiu que usou menos carga. Pode ser isso, uma briguinha de ego dele, tá bom? Cuidado, hein? Todo mundo que tá fazendo algum treino. Você tá fazendo qual treino? O seu movimento. Ah, eu tenho o costume de fazer tudo aberto. Puxador. Cuidado, porque às vezes o puxador mais fechado trabalha as pontas de dorsal. Você sabia disso? Não vai ficar sabendo agora, porque não é disso que nós vamos falar. Fica na expectativa aí. Fica na expectativa. O rack, pêndulo, e ele tá descendo pra caralho. Ótima amplitude, né? É, amplitude, assim, no limite do limite do limite, olha lá. Ali ele esmagou o saquinho, é certeza. Aqui, ó, nessa boizão, é certeza. Ficou dois omelete. Ficou um omelete mal passado. Olha lá, tem peso pra caralho, porque essa máquina é pesada até umas horas. E, ó lá, de novo o ciste. É, mas agora... Ele gosta de fazer ciste. Ele gosta de fazer ciste, bater o peso no fim e ainda fazer o ciste no meio do movimento. E arriscar o futuro do joelho dele, né? Tem essa também. É, arrisca o futuro dele. Eu tô falando, tem uma morte do lado dele. Ele treina com duas sombras pretas, como foi, senão, amor. Tô esperando ele. Vai dar a última lapidada. Fica vendo, fica vendo. Olha a carga que ele tá usando. Ó, ó. Meu pai amado. Não chegou a zerar, mas olha a carga. Putz, se ele zerar no ciste, você for. Eu vou te falar. Tá pesado. Pezinho junto, amém. Respirou, respirou, respirou. E ainda põe lá na ponta, ó, na boa, velho. O cara, se esse cara não se lesar, ninguém mais se lesa. Não, não. Assim, tem alguns movimentos bonitos, você lembra? Problema, crossover. Acho que o que eu me lembro, crossover é nítido. Esse eu não vi, esse eu não vi. O cross-over feito assim. É ombro? É. Pega o implante. Você pega o implante da cabeça. Implante de cabelo. Você massageia. Puta que me pariu. O segundo errado. O segundo movimento, velho. É a misa romana torta. Totalmente torto. Faz uma perna e a outra faz na mão. Tá bom? Tá cedinho? Então, lado direito, lado esquerdo, mamãe. E o pior é que as pernas eras bonitas, né? É bonita. Tá vendo? Mesmo que você treinar errado, se não souber fazer porra nem o que você tá fazendo, você vai crescer mesmo assim. É, toma bomba e foda-se. Dá pra melhor. Consertei aqui. Diz que ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vai ficar torto, mas vai ficar grande. Só vai, então vai. Agora, este leg press horizontal, angulado. É uma bosta. Porque esse leg press foi inventado, gente, na boa. Tem aqui no Brasil. Tem um monte de fábrica que faz isso. Leg articulado, horizontal. Cara, horizontal assim. Como assim? Você quer forçar o cruzado anterior pra dentro? Mas enfim. Não é bom. Por quê? Imagina se fazer, eu vou fazer um leg press, horizontal. A gente vai fazer isso aqui? Joelhinho pra dentro? O que é isso? Eu vi? É um dromedário? Um camelo? Vai dobrar o joelho ao contrário? Puta que pariu. Mas enfim, tá pesado no bagacete. É peso, hein? Nossa. Agora eu vou fazer o outro braço. Nossa. Às vezes ele tá um quento só com os lados, entendeu? É, tem tique. É, pode fazer. Meu pau que tem tique. Meu pau não tem tique. Ele fica quieto ou fica muito aceso. Agora foi legal. Ó, aqui tem uma coisa boa pra falar pra vocês. Zerando a máquina. Zerando a máquina. Essa é a primeira coisa que eu falo. Eu sempre falo primeiro. Agora, segunda. Ele tá abraçando o negócio por quê? Porque quando ele abraça, ele faz uma flexão de quadril acentuada. E aí o que acontece? Trabalha o isquiotibial posterior de coxa no comprimento longo. Que é provado cientificamente que dá mais hipertrofia. Esse realmente é uma curiosidade que eu tinha. Fala, meu do mentido! Essa mesma flexora sentada é pesada pra caralho. Mas se ele fazendo desse jeito, ficou muito mais pesado. Então, é legal fazer com a flexão assim, ó. Flexão do quadril. Se você encostar pra trás, é pior? Não. É que fica mais leve. Aqui pesa mais. E quando você trabalha o músculo em extensão, ou seja, em comprimento longo. Por quê? Porque você flexionando, rebitando a bunda, você vai alongar o isquiotibial. Por isso que a panturrilha burrinho, lembra? Eu falo o que vai ter na jardinadinha. Aqui vai ter uma empresa chamando... Bom, não vou falar empresa. Vou falar empresa. Não, não posso falar. Suspense. Suspense. Mas tem uma empresa sensacional que vai fazer tudo brutal que você não vai zerar nunca. Você acha que alguém vai zerar? Não. Não vai. Nem o Rony Collin. Nem o Rony Collin. A melhor forma dele zerar. Quanto mais você, frango. É. Frango é bom. Nem se tentar. Eu nunca fiz isso. Nunca falei de chamar ninguém de frango. Não, mas a pessoa é frango porque ela quer. Não, frango é o hater. O hater é frango. Foda-se. Agora vamos fazer o comprimento longo. Por quê? Quando ele fez a flexão, rebitou a bunda, alongou mais o isquiotibial, pesa mais. O movimento fica mais pesado. E ao mesmo tempo o músculo trabalha na extensão maior. Mais de alongamento do posterior. A panturrilha burrinho, por que ela é muito boa? Porque você fica, óbvio, burrinho. Você fica assim, cabeça aqui, bunda aqui, panturrilha aqui. Se você faz assim e eleva a panturrilha, é mais eficiente. Por quê? Porque está alongando o isquiotibial. Então os gastronêmios trabalham com mais efetividade quando o tibial e a panturrilha estão trabalhando em alongamento. Show de bola. Vamos nós. Mas tem peso pra caralho. Ele não alonga muito, não é, está certo, não é, está bom, o movimento está bonito. O Steve está totalmente flexionado. Olha lá, totalmente errado. Está parecendo um ponto de interrogação. É, está parecendo um ponto de interrogação. Ah, 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 ah. Mas é, não é? As costas ali, é o trapé, está tudo errado. Está um ponto de interrogação. Está tudo errado. Sai, rebitabunda, né? Ele não sabe rebitabunda, está com medo que alguém encoxa ele por trás e tal. Olha lá. Nossa, velho. Olha a fricção. Ele está fazendo um pouquinho de costa, parece, ali também. Olha isso aqui. Ele puxa um pouquinho. É, é, olha isso aqui. Um ponto de interrogação. É, um ponto de interrogação e a bundinha está para dentro. Chama popinha embutida. Popa embutida. A popinha da bunda está para dentro. Puta que pariu. Estava errado, hein? Nossa, acho que é o segundo maior. Estava errado. Ou o segundo mais errado ou o primeiro mais errado. Primeiro é o crossover. Crossover, depois a mesoromana extensão unilateral. Essa máquina é excelente, não é não? Essa máquina é, essa máquina é aquele negócio. Existe. Isso é uma coisa muito importante que você vai descobrir, porque nas sardinhas de... Não contava com as pessoas, essa máquina é uma flexora sentada. Mas, olha lá. Olha onde está o apoio. Está vendo? As flexoras sentadas, que é aquela que ele estava usando, que eu acabei de falar agora, está apoiado aqui, na cabeça do fêmur. Então ela dá uma base, um alicerce maior. Quando se apoia, ao invés do fêmur, se apoia o banco aqui, na cabeça da tíbia, ela faz mais contração de gastroquinêmico. Esta flexora deitada é do caralho, mas é diferente da flexora sentada que nós vimos aqui atrás. Quer que eu volto? Eu volto. Só para você ver. Aqui. Esta, olha onde está apoiado. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, que eu vou conseguir só para vocês entenderem. Aqui. Está vendo onde está apoiado? Vou parar para si. Olha lá. Olha onde está o pé dele. Está o rolete, está certo? O rolete está flexionando para trás. Ok? Aonde está apoiado? Na tíbia. Ou melhor, no fêmur. Está vendo apoiado essa base? O alicerce de peso está aqui, no calcanhar, no calcâneo dele, no tendão de Aquiles. E olha onde está a bagatela, a plataforma de estabilidade. Agora, olha aqui. Olha. Não está mais aqui. Está aqui. Percebeu? Sim. Então, ele usa. Como ele está na cabeça da tíbia, ele faz mais contração de gastronêmico. E essa máquina vai ter uma sardinha. Tem as duas. Aliás, eu já tenho tudo. Qualquer coisa. Tem 125 máquinas só para você. Só para você. Agora. Nossa, está roubando muito. Está roubando muito. A bunda gigante. A bunda gigante. Olha lá. Ele rebuda. Olha, gente. Olha só. Não é que está errado. Está bom? Aí tem um truque meu. Que é um truque meu. A minha filha já sabe. Que é colocar o glúteo em contração. Aqui, olha. Sarra na máquina. Sarra na máquina. Tira a sarra da máquina e tira a sarra. Você tira. Está tudo errado. Você tira sarra na máquina. Aqui, flexora. Você aperta o glúteo para frente e levanta o joelho. Porque aí você contrai o isco tibial melhor. Ele está reivindicando a bunda. Fez a lei, né? E aí dá para fazer com 444 mil quilos. Olha lá. E ainda bate no final e quebra a máquina. É super legal. É o desculpa. Quebra a máquina. Nossa, flexora. Não, flexora femoral em pé está bacana. Está vendo que ele está com o quadril. Ele não está ainda muito glúteo, né? Não, não. Mas está bom. Mas está razoável. Ele não está jogando o quadril para trás. Como flexão do quadril. Ele está um pouquinho em extensão. E está beleza. E outra coisa. Ele faz um golezinho lá em cima na contração. Está, está. É, um, dois. É bom isso. Olha que variação. Cara, essa variação é muito boa. Gente, fazia tempo que eu não vi isso aqui. Fazia muito tempo. Eu já vi isso aqui, essa avaliação de cabo, não feita no crossover. E sim em, depois se transformou em crossover angular, que é o crossover assim. Mas tinha duas, duas, duas torres de tríceps, de bíceps, que ela é regulável. E eu via o senhorzinho chamado Roldan na academia Roldan em São Paulo. Quando eu passei fome, que eu trabalhava com Oswaldo Montenegro de música. Eu era pianista, cantor, ator, dançava. Fiz o curso de menestrel e eu trabalhava com ele na companhia do Oswaldo Montenegro. Eu fazia as peças teatrais. Então eu tive que morar em São Paulo e eu treinava embaixo do minhocão. Melhor, na vida é São João. Na Roldan academia. E o senhorzinho fazia esse movimento. Agora que eu estou lembrando. Pega bíceps e moral pra caralho. Eu nunca vi. Pra caralho. Muito bom. Um dos movimentos que nós precisamos... Vamos dar um jeito lá. Nós fazemos isso aí. Só que precisa de um banco mais alto. Tá vendo? Senão ele raspa o calcanhar no chão. Mas ó. Uma variação muito boa. Muito boa. Cadeira adutora, cara. E tem peso pra caralho. O cara é gigante. O cara é gigante. Ele tá meio encolhido, joga pra frente e tal. Mas ó, a cadeira adutora com esse peso. Eu faço ali com uns quatro de olhinho e me cago todo. Mas, ele faz adutor também. Apesar de todos os movimentos, como a Lara falou. O pé é fechado toda hora. Então, se não abre, não estimula muito os adutores e sagratórios. Não se esqueçam. Vou fazer a propaganda. Anderleves. Você quer comer o Whey de jinezinho? Então, se você não quer o jinezinho, você compra do Whey da Anderleves com 20. 20% de desconto de qualquer tipo de suplemento. Inclusive, intratreino com o Muscle Drink. Com o Telemente, que é o pré-treino. E creatina. Qual a creatina que você mais gosta? De? Líquido. Seringa. Seringa. Anderleves com 20% doçadinha. Na Oficial Farm, você tem que também os complexos que você pode fazer. Formar de manipulação. Pode fazer, por exemplo, uma Tadalafila. Tadalafila pra... Faz o que você quiser. Você só tem que fazer. É se inscrever no meu canal. Colocar o sininho. E fazer... Fala, perguntar. Tem que perguntar, comentar. O que você quer. O que você quer, eu reajo. Pode ser reajo do treino. Nós estamos pensando em reagir de falar. Você também não falou de novo. Do visual do Samsung. Você tem medo dele. Agora dá pra ver um pouquinho da cara dele. Dê um pouco mais, né? É, ele tem uma cena de uma cara chupada, né? Esse cara deve fazer dieta. Será? É, ele tem uma cara chupada. Eu acho que ele come besteira. Não tem? Ele come besteira pra caralho. Ah, é? É. Mas ele tá de dieta. Então, no vídeo, aparentemente, vai ficar, né? Mas deu pra ver mais a cara. No outro vídeo não deu, porque o cabelo, o boné, então eu vou tudo ele. É, ele também veste roupa... Posso treinar de roupa muito larga e tudo mais. Foda-se, ele treina do jeito que ele quiser sair. O problema é dele. Foda-se. Se quiser treinar de uma muda de lá, que serve. Vamos lá. Se a gente tiver treinado com camiseta de basquete, o problema é seu. Amarra a faixa de Rambo na cabeça. Foda-se, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Tudo de melhor pra vocês. Skin com Deus. Até a próxima.